Volatilense, depois de sentir muitas chuvas mesmo, graças a Deus, a nossa lavoura enriqueceu, a nossa terra está mais molhada, agora com essa estiagem, nós estamos começando a operação Tampo Duraco. Começamos ontem pelo bairro São Miguel, que estava necessitando mais, aí começaram a jogar muita água, porque muitas pessoas só podem lavar a casa no sábado à tarde, e hoje nós vamos pegar essas ruas movimentadas aqui, essas ruas. Para poder, que tem muito trânsito durante a semana, para ver realmente se a gente elimina 100% os buracos da cidade. Hoje é domingo e nós não vamos parar, mesmo diante desse sol escaldante, a gente quer mostrar o Volatilense, que a gente só não faz quando realmente não tem condições. Um bom domingo a todos!